Olá, bem-vindos a mais um vídeo do CCSL. Hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia que nós utilizamos dentro do laboratório para desenvolvimento dos projetos. Bom, atualmente dentro do laboratório nós utilizamos uma metodologia denominada Scrum. Essa metodologia ela é muito utilizada no desenvolvimento de software e hoje nós usamos ela para todos os projetos que são desenvolvidos dentro do laboratório. Essa metodologia ela consiste basicamente na divisão das tarefas em intervalos de tempo. Esses intervalos de tempo eles são chamados de sprints. Os sprints do CCSL ocorrem semanalmente, mas você e a sua equipe podem escolher os sprints para ocorrer diariamente, mensalmente, de acordo como vocês acharem que ficará melhor organizado. Os sprints eles são feitos para você distribuir as tarefas do grupo conforme as horas que vocês tiverem livres na semana. Bom, após o sprint ter sido definido, nós entramos numa fase chamada de review, que ocorre após aquele tempo do sprint ter passado, ter acabado e aí você tem que fazer um apanhado das tarefas que foram executadas, das que não foram executadas, do porquê não foram executadas. Esse momento é muito importante para você ter uma ideia de como a sua equipe está lidando com o tempo, como a sua equipe está se organizando, como a sua equipe está desempenhando as atividades, se está tendo algum tipo de empecilho, se está tendo algum problema durante o desenvolvimento. Então é uma fase muito importante para acompanhamento da equipe. Após o review, nós entramos na fase chamada Plane, que é quando você vai definir as atividades do próximo sprint. O próximo sprint você vai fazer a mesma coisa do sprint anterior em relação ao tempo. Você vai definir as tarefas que serão executadas no próximo sprint e caso tenham tarefas que não foram executadas no sprint anterior por algum problema, você vai definir juntamente com a equipe se elas serão adiadas para o próximo sprint. Assim você otimiza o trabalho da sua equipe, você tem uma ideia de como está sendo organizado o tempo de todo mundo. Bom, outra ferramenta que o CCSL utiliza é o Headmine. É um local onde você pode documentar todos os sprints. Você coloca lá as tarefas que serão executadas, você consegue colocar quantas horas serão desempenhadas naquela tarefa. Então você tem um acompanhamento do que cada pessoa está fazendo, porque ela vai lá e documenta, porque cada usuário, cada pesquisador do seu laboratório terá um login e uma senha para documentar as tarefas lá. Então você tem um total acompanhamento do que cada um está fazendo, das horas que estão sendo disponibilizadas para aquela tarefa, dos problemas que estão acontecendo, fica tudo documentado. Então é uma ferramenta que tem sido muito importante para o desempenho do CCSL. Atrelado ao Headmine, nós utilizamos o GitLab do CCSL, que é basicamente um GitHub, um repositório onde nós colocamos todos os códigos dos projetos que são desenvolvidos no CCSL. Lá a equipe pode fazer um commit, por exemplo, e atualiza para todos que forem membros daquele projeto. Então tem sido muito importante para a organização, para o código estar sempre atualizado para todo mundo, não ficar preso localmente na máquina de ninguém. Então tem sido muito importante para a organização dos projetos nesse sentido. Bom, por hoje é só, mas em breve nós voltaremos com mais informações, mais dicas, então continue acompanhando a nossa página.